Eu posso ir onde eu quiser Rabiscos em algum papel Chegar bem perto das estrelas E tocar no céu Sonhando eu posso ser um rei Quem sabe até super estar É só deixar a porta aberta Pra ilusão entrar Eu posso até falar com Deus De noite minha oração E caminhar por entre nuvens feitas de algodão De algodão Eu posso tudo o que eu quiser É só querer acreditar Se eu fechar bem forte os olhos e quiser sonhar Sonho meu, sonho meu Tudo pode acontecer É só acreditar na vida Acreditar na sorte Tudo pode ser Sonho meu, sonho meu Eu posso tudo o que eu sonhar Se eu levar a vida a sério Se eu fizer direito Se eu acreditar Eu posso até falar com Deus De noite minha oração E caminhar por entre nuvens feitas de algodão Eu posso tudo o que eu quiser Eu posso tudo o que eu quiser É só querer acreditar Se eu fechar bem forte os olhos e quiser sonhar Sonho meu, sonho meu Tudo pode acontecer É só acreditar na vida Acreditar na sorte Tudo pode ser Sonho meu, sonho meu Eu posso tudo o que eu sonhar Se eu levar a vida a sério Se eu fizer direito Se eu acreditar Sonho meu Sonho meu Tudo pode acontecer É só acreditar na vida Acreditar na sorte Tudo pode ser Sonho meu, sonho meu Eu posso tudo o que eu sonhar Eu posso tudo o que eu sou Eu posso tudo o que eu sonhar